Oh galera, eu tô percebendo que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal Então se inscreve, que o elenco é caro e eu preciso pagar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, não! A vida é o Parasol Não, 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 não Não, não, não E aí